Então, fala aí, galerinha, do Perfect Sale, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez aí trazendo uma buildzinha com uma skill nova, a Penance Brand, mas não aquela Penance Brand que vocês estavam pedindo, tá? Eu andei dando uma olhada na internet aí, achei o vídeo do Peugeot, tá? Que eu vou deixar pra vocês aí na referência, e ele fez um Pathfinder Penance Brand Poison, tá, gente? Que eu achei que a ideia ficou bem interessante, ela é um pouco mais tank, tem camadas defensivas interessantes, e o DPS dela é bem satisfatório, tá? Essa build eu levei os 7 Ubers todos em live e nenhum deu problema, a não ser o corno do Exarch, tá? O Exarch eu ainda perdi dois portais porque eu não consegui fazer a mecânica da bolinha, apesar que tankou umas duas bolinhas, olha só, tá? Mas não foi o suficiente, tá bom? E aí eu vou falar pra vocês, então, vou mostrar um showcase aqui, falar dos equipamentos gerais, mostrar algumas batalhas, falar um pouco dos crafts, fazer as explicações aí pra vocês, tá? A build tá girando aí, gente, em torno de 30, 50 Divines, tá? Por que 30, 50? Gente, os preços dessa liga tá estranho, tá, gente? Então, assim, tem gente que tá conseguindo comprar base a 2 Divines, tem gente que tá comprando base a 8, tem gente que tá achando gemas a 2 Divines, tem gente que tá achando gemas a 5, tá, gente? É uma loucura, pra esse check é uma coisa muito difícil, mas olha, 30 Divines eu acho que já fica o mel, tá? Mas se você colocar aí um pouquinho mais, umas Awakened, etc, acaba ficando mais gostosa, tá? Essa daqui é a Penance Brand of Dissipation, tá? Qual que é a pira dessa Penance Brand? Ela cola no bicho e ela fica carregando, conforme ela carrega, ela explode e ela dá dano, tá? Então, às vezes você pode sentir aí, tá, que ela não tem muito dano, mas você vai perceber que ao longo do tempo ela vai começar a estocar e ela vai começar a dar dano, principalmente agora que a gente tá trabalhando com uma versão de Poison, tá? Então, pra fazer Clear, gente, é tranquilo. Eu não acho que ela tenha a melhor Clear do jogo, porém eu acho que é bem satisfatório, tá? A gente pode ativar aqui a nossa Ration, tá? E aí a gente vai jogando e vai entrando no meio dos bichos. Você tem que tomar um pouco de cuidado, gente, pra você não ficar spamando muito as suas Brands, tá? Porque você só pode ter 3 Brands ao mesmo tempo, e se você soltar a quarta Brand e a primeira tiver ativa, a primeira some, tá? Então, você tem que ficar mesmo, não é que você precisa ficar controlando, gente, os bichos vão morrer antes de você ativar a quarta poção, tá? Então, a quarta... a quarta... a quarta Brand, tá? Mas pode ver, ó, o mapazinho é bem tranquilo, tá? Ela tem o seu tank nizinhos, dá pra ir bem tranquilo, tá? Eu tô andando aqui, furrando, só tentando pegar um pouquinho de semente aí, tá? Um pouquinho de Wisp, tá? Achamos um evento, que bom. Solta as nossas Curses, tá vendo? Não dá pra ficar andando aí no meio dos bichos, deixa a Brand bater, deixa as coisas acontecerem, tá vendo? Ó, pegando umas Wisp aqui, deu duas mil Wisp, tá, gente? Duas mil Wisp, eu acho que já tá bom, já, tá? Aí nós vamos andar, vamos ativar a nossa Rache, ó. E aí, aquele negócio, gente, joguinho de Brand bem cegadinho, tá? Você pode ativar a sua Curses, os bichos vão morrendo. E ela tem o seu tank nizinhos, você tá vendo que eu tô meio que me jogando no meio dos bichos aí, tá, ó? Claro, a gente não vai ficar perto ali, dá pra pegar aquele Corpse Explosion, mas, ó, Defense, Pro Frenzy, tá? Ó, você tá vendo, gente? Eu tô andando aí no meio, a minha vida tá caindo, eu tô botando, nós somos Pet Finder, então a gente abusa mesmo das nossas poções. Você pode ver que as minhas poções aqui, todas automáticas, bem tranquilo. Tá, eu já ensinei vocês a fazer diversas vezes isso daí, mas, ó, você quer formar um tierzinho 16 aí, sossegadinho, na nave, tá? Vem as explosões da Senar, a gente tá andando. Claro, a gente tá ficando o bicho pra trás, tá? Mas, ó, mata o que dá pra matar no mapa e vai embora, né, gente? Tipo, não precisa ficar muito focado aí também, né? Ai, meu Deus, eu preciso matar todos os bichos do meu mapa, né? Mas, ó, bem, 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 bem sossegado, tá bom? Aí o dano do boss é aquilo que eu falei, você tem que esperar estacar, tá? Então, a gente solta a Brand, solta o Sterling Step perto dele, manda a Curse. Já tá vendo que a vida dele, ó, ele começa a estacar e ele vai cair. Então, não é aquele negócio que você chega e faz um bum e ele morre, tá? Mapinha bem clean, tá? Sem nada demais, tá bom? Bem tranquilo o mapa aqui. E aí, agora eu vou fazer as explicações aí pra você. Então, anda, solta a Brand, anda, solta a Brand, anda, solta a Brand. Tempos em tempos ativa a sua poção e nós vamos embora, tá bom? Então, assim, gente, qual que é a pira do Peugeot? Qual que é a pira que a gente trouxe aí pra build, tá? Então, é apenas Brand of Dissipation, beleza? Então, ele fala ali que você solta uma Brand, ele gruda no bicho e conforme ele vai carregando no bicho, vai dando mais dano no bicho, tá? Por padrão, ela é uma skill física que converte 50% do seu dano pra Lightning, tá? Esse dano de Lightning, a gente vai ignorar ele nessa versão, porque nós vamos estar usando uma versão de Poison, tá? E aí, como nós usamos a Void Manipulation, esse dano elemental, ele é negado, tá? Mas aí, o que que acontece? O dano físico que sobra, somado à Awakened ADD Chaos, é suficiente pra aplicar um Poison muito forte no inimigo, tá? Poison pode ser aplicado por físico e Poison pode ser aplicado por Chaos, tá? Então, nós temos duas fontes que podem aplicar Chaos Poison nessa build aqui, tá? E aí, a gente solta a Brand, a Brand vai ficar grudada no bichinho ali e vai começar a dar muito dano, tá bom? Só que pra você chegar a uma chance do Poison, você vai ter que fazer algumas coisas, tá? Segundo os cálculos do Peugeot, que você pode dar uma olhada no vídeo dele, gente, tem o seguinte, se você pegar todos os pontos da árvore, você vai ter 65% de Poison, incluindo o Anoimente Toxic Strikes, que a gente colocou no Anoimente pela Sister Cassia, tá bom? É só falar com a Sister Cassia aqui, tá bom? Coloca o colar aqui, tá bom? Coloca os olhos, que é um cinza, um laranja e um vermelho, e você vai pegar. Então, você teria 65% de chances do Poison. 20% vem do Septic Spells, de uma Medium Cluster, tá bom? Medium Cluster de Chaos, e você pode pegar o Septic Spells, que vai te dar mais 20%. 65 mais 20 dá 85. 65, e aí nós vamos ligar o Herod of Agony, que vai dar mais 20%, somando num total de 105% de chance do Poison, tá gente? Isso daí é mais do que o suficiente pra gente poder ter 100% de chance do Poison. Qualquer hit que a gente dá, seja com Spell, tá? Com Caos e Físico, ele vai aplicar um Poison no inimigo, tá bom? Isso é muito importante, porque se você não tiver todo esse combo, a sua chance do Poison, tá? Que fica aqui na Brand, ó, vai perceber que ela vai ficar menos de 100. E aí você pode ter problemas. Cadê chance do Poison aqui? O 108, tá? É que eu peguei alguma coisa em algum lugar aí, tá bom? Então, se você não tiver 100%, você vai ter problema. Então, 65 da Árvore, 20% da Herod of Agony, e 20% do Septic Spells lá daquela Cluster que eu acabei de mostrar aqui pra você, tá? E aí, o resto é mágica, gente. Joga a Brand, espera a Brand explodir o bicho, tá? Espera a Brand explodir o bicho, espera a Brand explodir o bicho e o bicho morre, tá? Só que eu falei pra vocês, toma cuidado pra vocês não ficarem spamando, gente, pra ele não ficar refrechando a sua Brand. Então, na hora do Boss, solta uma Brand e espera a Brand explodir. Cara, uma Brand vai matar qualquer bicho, tá? Aí, se tiver três Boss, solta um pra cá, um pra cá, um pra cá, e os três Boss vão começar a estacar Poison e todos eles vão morrer, tá bom? E essa daí seria as concepções gerais, tá bom? Eu vou falar sobre equipamento, mas antes vamos falar do combo das poções, tá bom, gente? Então, assim, o pessoal pergunta muito dessas questões de poções infinitas e ligadas automaticamente, tá? Gente, isso daqui é possível fazer em qualquer classe, mas a classe mais fácil pra fazer isso daqui é Patch Finder. Por quê? Porque nós temos o Nature's Adrenaline, e ele fala que você ganha três flasks, três cargas de flasks a cada três segundos, tá? Então, se eu ficar parado aqui no Hideout, eu não preciso matar bicho, meus flasks estão enchendo sozinhos. Só que isso daqui sozinho não é suficiente pra encher todos os nossos flasks. Então, a gente começa a pegar ponto pra aumentar essas cargas a cada três segundos. Pra isso, por exemplo, a gente pega um cinto com flasks de Encharged, isso daqui não tem Roll, então ele tem que cair porque ele quer, tá? Então, você solta qualquer essência e ele cai porque ele quer, tá? E as nossas poções têm que ser encraftadas de maneira correta, tá? Então, você tá vendo? Efeito e redução, 7.6 de segundos, tá? Aqui tem redução e increase efeito, tá vendo ali em cima? 7.7 segundos, tá bom? Aqui nós temos uma Taste of Faith que tem 9 segundos, e aqui nós temos um Quicksilver que também tem 7.7 segundos, tá? Isso daqui faz com que elas carreguem sempre automaticamente. E aí nós colocamos aqui na bancada e pedimos pra ela colocar Use o Encharged Full, tá? Então, sempre quando ele carregar, ele vai utilizar automaticamente, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Ele tá carregando, 51, 57, aí ele vai bater 60 e ele vai usar. Tá lá, ele usou já porque ele bateu Full. Então, quando ele enche, ele bate Full. Isso, claro, né? Somado com vários pontos que a gente pega na árvore de ganhar mais flasks, tá? Aqui embaixo, duração, tá bom? Isso daí faz com que a gente possa usar as poções automaticamente. Gente, essas poções você grafita na Alteration, tá, gente? Pega uma base aí, 85, por exemplo, aqui assim, tá? Joga uma Scoring, coloca bolha de vidro bunda, E você vai rodando aqui, tá? Na Alteration, até você conseguir pegar aquele Souls ali, tá? Então, você pode ir rodando, roda com Augmentation. Se ele cai alguma coisa legal, roda uma Augmentation, tipo assim, ó. Fica bem legal, tá? Mas não é pra minha build, tá bom? E vai rodando até você conseguir fazer, tá? O flasks que a gente usa de vida é o Concentrated, tá? Com vida. Aqui eu terei que craftar Stum, mas eu tô sem o Craft agora e resolvi não fazer, tá? E esse flasks aqui é muito importante, porque quando a gente gasta aqui, ó, a gente perde um pouquinho de vida. E aí a gente pode usar esse flasks. E esse flasks, mesmo ele batendo no topo, ele vai continuar regenerando a nossa vida. Isso acontece porque nós temos o Master Surgeon, que isso aqui faz parte da ascensão da Pathfinder. Então, gente, a gente vai andando e vai dando um cliquinho aqui no 1, tá? Vai andando, solta, 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 solta. Pode dar um cliquinho no 1 de novo que ele vai curando, tá vendo? Então a gente não pode, tá? A única poção que não é automática é a poção de vida. Então a gente vai andando, vai andando, vai andando e vai apertando, tá? Vai apertando, vai apertando. Claro que se você chegar a menos de 50% de vida, o Petrified Blood vai segurar um pouco do seu dano. Mas é sempre legal, tá? Você, de tempos em tempo, tá dando uma clicadinha aqui. Aí você tem que acostumar. Mas é só um botão pra apertar, tá bom, gente? Então bora lá, então. Concepções gerais da build aí, então. Nós usamos uma Asena Gentle Touch. Asena Gentle Touch é lá da Temporal Chains, que faz com que o Poison fique mais tempo no inimigo e deixa o inimigo mais lento. Corrupção de Enfeeble, tá? Faz com que o inimigo fique mais fraco, dê menos crítica e tenha mais chance de errar o seu personagem. Aqui nós temos duas Curse, tá? E aí eu casto a Despair na mão, tá bom? A Despair eu casto na mão. Então eu tenho três Curses. Da onde vem essas três Curses? Da Anatema, tá? O seu número de Curses é o mesmo número da sua Maximum Power Charge. Por padrão de todo personagem, nós temos três Power Charge. Então nós temos três Curses também, beleza? Sinto, como eu falei pra vocês, o mod mais importante é o Flask Gained, tá? Então pega a vida, pega a força, atributos, etc. Mas não esquece do Flask Charged, tá? Bota. Importante aqui, na verdade, gente, é o Supress, o Movimento Speed e o Avoid Elemental Eilments, tá? Vai ser muito importante isso daqui no nosso combo de Imunidade Elemental, beleza? Anatema eu já falei. Ming's Heart eu achei uma escolha bem interessante, tá? Ele ganha 58% do físico, é extra caos, tá bom? Mas a gente perde um pouco de vida. Lembre-se, a Penance Brand é uma skill física que converte 50% pra Lightning, tá? Então primeiro ele vai pegar aquele físico e me dá 50% como extra caos, o que é muito dano, tá, gente? É muito dano mesmo, Ming's Heart, beleza? Escudo, eu peguei com mais um Maximum Light, 25% Avoid Eilments de novo, tá bom? Maximum Lightning resiste, aquela chance de dar double damage ali, porque eu não tinha que colocar, eu coloquei ali, poderia colocar uma resistência ali, tá? Whatever, tá bom? Mas o importante é o Maximum Lightning, o mais um e o Avoid, beleza? Capacete, tá? Bem interessante esse capacete aqui, a gente pega na base de Rubris, pra gente ter um pouquinho de Energy Shield, porque nós estamos usando Eldritch Battery, tá? Eu explico a hora que a gente chegar ali na árvore. O mais importante aqui, gente, é que ele tem a Energy Shield, a resistência que você achar que tá faltando aí, e o Damage Taking as Fire, tá? Craftado ali na bancada pelo sindicato, tá? Em cima a gente colocou ali Despair Curse e Damage Taking as Lighting, beleza? É... Arma, tá? Arma é o mais complicadinho de tudo, tá, gente? Eu comprei uma base fraturada, joguei Essência de Attack Speed, tá bom? É... E se tivesse caído no prefixo, eu tentaria pegar o caos. Se tivesse caído no sufixo, eu tentaria pegar o caos Damage Overtime Multiplar. Eu dei muita sorte e caiu o caos Damage Overtime Multiplar, então eu craftei o caos Damage. O resto ali não interessa, tá? Nem precisa da Multicraft, mas tá meio carinha essa base, beleza? É... O colar, tá, gente? Era mais por causa dos atributos aqui, tá? Então eu comprei uma base com mais um Lightning, e aí joguei Essência de Cash Speed, caiu Atributos, eu tentei dar um V, ele de dar Asling, mas não caiu nada de interessante. Caiu o Efeito of Non-Damage Diamants, que pra nós aqui não vai fazer nada, tá? Então o mais importante aqui seria Cash Speed e Atributos, tá bom, gente? Lembrando de colocar o Anointment do Toxic Strike, beleza? É... A Luvinha aqui, tá? Uma Enhance, porque ele dá mais qualidade pra Gem, então dá mais qualidade pra Despair, fazendo com que a Despair dê mais dano, tá bom? Uma Empower, pra dar mais level pra Despair, fazendo com que a Despair dê mais dano, tá? E uma Wittering Step, tá, gente? O Wittering Step você tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele tem o mesmo... Ele junta o cooldown junto com o Flame Dash, tá? Se você usar um Flame Dash, o Wittering Step entra em cooldown. A pira do Wittering Step, gente, é você chegar perto de um bicho forte e soltar o Wittering Step, tá bom? E aí depois, se você soltar qualquer skill, você perde ela. Mas você solta perto do boss pra aplicar o Witter, fazendo com que o inimigo tome mais dano, beleza? Mas aí você pode, tá, achar do jeito que você achar mais interessante, tá bom? Aqui eu tô usando uma Purit of Lightning, uma Enlighten Level 3, uma Malevolence e um Herald of Agony, tá, gente? Então a gente usa dois Setups de Enlighten nessa build, tá? Enlighten eu sei que tá caro, mas se você não ligar dois Setups de Enlighten, você não vai conseguir ligar todas as aulas, tá? É Purit of Lightning pra aumentar nossa resistência de Lightning até 85, tá bom? Purit of Lightning com mais 3 Lightning com a árvore pra levar até 85, porque nós usamos a Lightning Coil, tá? E 50% de todo o nosso dano físico é mandado pra Lightning, tá? Como a gente não tem muita mitigação física, você mandar uma parte disso daqui pra Lightning ajuda bastante na sua camada defensiva, tá? Malevolence pra dano e uma Herald of Agony por causa do Poison, tá bom? Aqui no escudo, Petrified Blood ligado a uma Enlighten, tá? Porque se você não ligar Petrified Blood a uma Enlighten, vai faltar um pouco de mana pra você, tá? Petrified Blood, a nossa vida não pode subir acima de 50%, a não ser por Poção, tá? E uma porcentagem do dano que a gente recebe fica como Damage Over Time, então nossa Life começa a ficar vermelha. Se a gente conseguir bater, se curar naquele tempo, a gente não morre, senão a gente morre, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí, mas Petrified Blood é uma camada defensiva muito legal se você puder encaixar. Arrogança ligada a uma Vitality Level 1, tá? Por que uma Vitality Level 1? Porque nós estamos usando uma Mastery, tá gente? Que é a Mastery de... É, na verdade eu acho que eu tirei aquela Mastery... Não, é a Mastery de Aura aqui, ó. 1% de All Maximum Elemental Resistance se você tiver alguma coisa reservada na vida. Aí a gente só liga isso daqui pra ganhar esse mais um Maximum, tá? Que é muito importante, tá bom? É, aqui na minha arma aqui eu tô usando uma Inspiration, uma Divine Blessing e uma Haste, tá? E aí a gente ativa, ele fica um tempo ligado, depois desliga, aí a gente ativa, ele desliga, a gente ativa. Poderia trazer os combos dos Spectrums aqui, mas daria muito trabalho. Aí eu resolvi fazer o combo da Blessing mesmo, já que a gente tem mana sobrando aqui, tá bom? Se você achar que você tá morrendo muito, gente, pra mapear, pode usar uma Grace, tá? Mas na hora do boss a Haste vai fazer bastante diferença, já que a Penance Branch ela escala com Cache Speed, tá? Então quanto mais Cache Speed você tiver, mais rápido ela entra ali e explode os bichos. Foi isso que eu entendi, tá bom? E nos links principais aqui eu tô com uma Empower Level 4, Awakened Void Manipulation, Awakened ADD Chaos, Awakened Dead Ailements, Awakened Unbound Ailements e a Penance Branch 2020, tá? Lembrando que essas gemas Awakened, todas elas podem ser trocadas pelas suas versões convencionais. Assim que é possível, você pode começar a trocar elas pras suas versões Awakened. Não tem ordem pra fazer isso daqui. O que o seu budget a gente conseguir comprar, você vai comprando, tá bom? Isso daí fica bem interessante, tá? Lightning Core, vocês já conhecem, a armadura famosíssima aí, tá? 50% do dano físico é mandado pra Lightning, né? Como eu expliquei pra vocês, a gente não tem mitigação física. Então você mandar um tandas aí pra um dano elemental é muito, muito, muito forte, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho aqui sobre a árvore dela então. Como eu falei pra vocês, Naturis Adrenaline pra manter nossas poções subindo. A gente buffa isso daí com a árvore. Master Surgeon pra gente poder usar um Flesk de vida permanentemente, fica sempre subindo ali, tá? Mesmo depois de bater o topo, muito legal. Naturis Raspison pra gente aplicar o Wither e o efeito do Wither, fazendo com que o inimigo tome mais Chaos Damage, tá? Master Toxistis que é muito legal, tá bom? Quando você matar um inimigo que esteja com Poison durante um efeito de Flesk, inimigos próximos também tomam um Poison, tá? Poison que você inflige durante um efeito de Flesk tem 20% de dar 100% more damage, tá? Então quando você tá mapeando, gente, seus Flesks estão sempre ativos. Então o Poison tá sempre espalhando, tá? E quando você pega um single target, você ainda tem chance de meter aí 100% a mais de Poison Damage. O que é muito, muito, muito forte. Beleza? É a ascensão da liga, tá? Então eu capei meu Supress por aqui. Então eu tenho 15% de Supress e 15% de chance de aplicar o Wither. Um Wither um pouco mais forte. Aí aqui eu tô usando 4% de Evasão por 1 de Energy Shield no meu Elmo, tá? Então meu Elmo tem Energy Shield, jogando um pouquinho de Evasão, tá? E 3% de Increase Poison Duration por Poison que você inflitiu recentemente até 100%. Isso aqui é bem importante, tá, gente? Porque faz com que o Poison dure mais tempo no inimigo, tá bom? 12% de Supress e o Withering Effect, tá bom? E aí ele fica desse jeito, beleza? Aqui na árvore aqui, gente, se você parar pra dar uma olhada, saiu. Pegou aqui ponto de D3 Inteligência. Pegou aqui ponto de Vida. Pegou efeito de Aura. Pegou mais um, por isso que a gente reserva. Aqui no canto eu coloquei uma joinha de Vida com Chaos Damage Overtime Multiplier. Passamos aqui por cima pra pegar mais Chaos Damage. Pegamos aqui Vida aqui em cima. Viemos aqui pela lateral pra pegar Vida. Viemos aqui pelo canto. Pegamos aqui EFE, redução de Flask. Ganhar mais Flask, tá? Tudo pra manter aquele combo ali ativo, beleza? Passamos aqui pra pegar Supress. Coloquei aqui uma Watcher's Eye. O mais importante na Watcher's Eye é que tem a Purit of Lightning. Porcentagem de dano físico mandado pra Lightning, tá? É o mais importante. 50 causas pra ganhar essa deal aqui. O Vitality Whatever, tá bom? Passamos por aqui, pegamos Vida. Viemos aqui por baixo aqui, pegamos mais efeito de poção. Flask e duração. Pegamos Supress aqui. Eu não completei porque o meu Surpress bateu 100%. Então, pude tirar um ponto, tá? Surpress Damage Lucky aqui também, se você quiser tirar. Porque a gente já tá em 100%. Não tem problema nenhum, tá bom? Viemos por aqui. Pegamos aqui mais Vida. Aí nós subimos. Aí aqui eu coloquei uma Girol, tá? Uma Cluster com Holly, Univerlum e Wicked Paul, tá? A gente vai fazer a roda completa. Aqui eu coloquei Brill for Potency Flow of Life. Pra ele ter Damage of Her Time e Vida. E aqui pra você ganhar mais Flask. Pra manter o combo do nosso Flask ativo, tá? E lembrando, importantíssimo. Tem que ter o Septic Spells, tá gente? Senão você não vai bater 100% de Poison Chance, tá? Aí Brill for Potency coloquei uma Duelzinha aqui que é Ancestral Vision, tá? Por que que Ancestral Vision tá aqui, gente? Ela cria pra gente a nossa imunidade elemental. Então, eu tenho 25% de Avoid Elemental Alements na bota. Mais 25% de Avoid Elemental Alements no escudo. Isso me dá 50%. E aí nós colocamos a Ancestral Vision. E Ancestral Vision, ele fala que chance de Avoid Alements... O seu Supress... 50% do seu Supress também te dá como Avoid Alements. Então, se você tem 100% de Supress, você tem 50% de Avoid Alements dessa Duel aqui, tá? Então, você tem 100% de Supress... Você tem 50% de Avoid Alements, mais 25, 75, mais 25, 100. E aí você fica imune a elemental ailments, tá gente? Que é muito legal. Você não toma Freeze, Shock, Ignite, tudo aquilo aqui porque é chato. E aí as nossas poções ficam todas mesmo pra DPS, beleza? Mais efeito de poção aqui com Poison de Udamage Faster. Vida aqui no canto, tá? Aqui eu coloquei outra Duel com Vida e Damage Overtime. Vim aqui por cima. Peguei aqui um pouco de Extra Damage Cast Speed. Que faz bastante falta pra gente. Peguei Vida aqui no canto. Pegamos aqui Chance to Poison com Spell, né? Chance to Poison, Chance to Poison. Tá pra Spell. Faz parte. Pegamos aqui Efeito de Aura. E aqui peguei Elder e Battery. Meu Energy Shield não protege minha vida, protege a minha mana. E aí a gente gasta Energy Shield no lugar da mana, tá bom? E aqui outra Duel com Unholy, Neverland e Wicked Paul, tá? Duel eu coloquei Vida com Caos Damage e Vida com Caos Damage também, tá bom? Então assim, gente... A build é um combo bem grande, tá? Então assim, coisas que vocês têm que ficar atentos. A nossa camada defensiva tá ok. Lembrando que você pode descer uma Haste e ligar uma Grace pra mapear. Fica bem mais Smooth. A boa parte do nosso dano físico tá sendo mandado pra dano elemental. Seja pela Lighting Coil, seja pela Watcher's Eye, seja pela Taste of Hate, tá? Então a gente mitiga muito o dano físico. Passando tudo isso daí pra danos elementais. Nós somos imune a ailments. Nós temos Spell Suppression, tá? E nós temos um monte de poção de vida pra usar toda hora, tá? Então assim, camada defensiva dela tá bem legal depois que você consegue colocar todo o combo. Beleza? Sobre o craft, gente. O único craft que eu quero mostrar pra vocês aqui é o craft dessa Wand, tá? Então o que vocês têm que ficar atentos aqui? Essa Wand, gente, assim, ela tem várias possibilidades. E eu vou mostrar algumas pra vocês, tá? O mais interessante aqui e o mais fácil, segundo o Peugeot, tá? É você ficar soltando essência de Cash Speed, principalmente a Maior Misery, até você conseguir pegar o outro Damage Overtime, tá? Então no caso poderia ser o Caos Damage Overtime ali embaixo, tá? Só que aqui pode ser meio complicado, tá bom, gente? Se você conseguir comprar uma base fraturada com Caos Damage, aí você tenta pegar o Damage Overtime, que é mais fácil, tá? Então você pode ficar spamando aqui a essência. Essa daqui já estaria ok pra você, tá, gente? Se você pegasse uma com Damage Overtime aqui e ficasse spamando, já daria certo, tá vendo? Aqui no caso caiu Fire, tá, gente? Aí pode cair Fire, pode cair Cold, tá? Se caiu Caos Damage, tá vendo assim, eu já ficaria super legal, tá? Mas você pode ficar tentando spamar desse jeito aqui, tá bom? No meu caso, eu tentei fazer uma maneira um pouco mais em Olo, tá? Porque eu tava meio de saco cheio e aí eu fiz o quê, tá? Aí eu joguei uma essência e ele caiu desse jeito aqui. Aí eu soltei o Manu e removi, opa, removi o Chance to Ignite. Aí, gente, eu meti uma Velha de Caos, tá bom? Nesse momento aqui, tá bom? Tem dois sufixos e um prefixo, tá? Aí eu falei, ah, gente, eu tomei de saco cheio. Eu meti um sufixo que é NotBeChanged, tá? E aqui é muita sorte e você vai dar um Velha de Caos. Torce pra não fechar o sufixo nem prefixo, tá? Por exemplo, ele caiu um sufixo, tá? A única coisa que pode cair aqui, gente, seria o Caos Damage Overtime Multiplier, que é uma chance de cair, tá vendo? Caiu Cold Dot, fazer o quê? Não deu certo. Grafita Caos Damage aqui e fecha sua Wand desse jeito, tá? Se ele tivesse caído aqui na Veiled, tá? No caso da Veiled aqui, ele tivesse caído no prefixo, tá? Aqui, nós torceríamos pra ele cair um... Ou pode pegar um Spell Damage ou você pegaria um Caos Damage, tá? Que seria o melhor que daria pra pegar, tá bom? E aí você, se não tivesse um sufixo aqui embaixo, você poderia craftar aqui embaixo um Caos Damage Overtime Multiplier, tá? Mas esse negócio aqui, gente, é meio complicado, porque você depende de algumas variantes. E dependendo do que que acontecer, gente, é o que que você vai ter que fazer, tá? Ficaria desse jeito aqui com Double Damage, tá? Mas o Cache Speed e pelo menos um Damage Overtime é o mais importante nessa Wand, se você conseguir pegar, obviamente. Tá bom? E aí é o resto dos equipamentos. Eu comprei no Trade mesmo, tá? Então não são equipamentos caros, tá? E o resto eu resolvi não craftar, resolvi comprar. Coisas de 150 Caos, 200 Caos, tá, gente? Como eu falei pra você, se tiver aqueles atributos, vai ser mais do que o suficiente pra você conseguir fazer, tá bom? Vou mostrar algumas batalhinhas pra vocês aqui. Aqui tem uma batalha do Berelder, bem complicada não, tá? Mas você vai ter que se posicionar e jogar, tá? Então tem que se posicionar, tem que jogar as Brands, tem que desviar dos ataques ali, ó. Tá vendo que ela vai tancar umas bolinhas do Shaper, então bem tanque, bem legal. Normalmente uma build padrão não tanca esse tipo de ataque, tá, gente? Então às vezes você olha a pessoa tancando e fala, caramba, né? É, dá pra tancar, né? Lemon Squeeze. É, então é bem sossegadinho aí. Dropou uma Watcher's Eye de Zélatra que valia 20 Caos, tá bom? Aqui foi uma coisa bem engraçada, tá, gente? Eu fui fazer um Uber Cortex, tá? Isso daqui é só a parte final do Uber Cortex, tá? E normalmente eu não mostro o mod antes de fazer. E aí eu vi que a batalha tava demorando, 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 demorando. E aí eu falei assim, caramba, passei no DG, tá vendo ali? DG, DG mata essa build bem rápido, mesmo com poção, tá? Cara, que eu fui pular, eu também... Engraçado, eu tô com... Não, eu troquei, né? Não, não é... Ah, ela não é imune a stun, né, velho? Aí, ó, você tá vendo? A gente voltou aí, soltou ali. E aí eu achei que o DPS tava abaixo, né? Essa aqui já é a última fase, né? Eu tinha perdido um portal só. E eu falando, caramba, gente, esses bichos não tão morrendo. Ou esses bichos tão com Double Damage, ou esses bichos tão com a Void Poison, tá? São duas coisas que podem brincar essa build, tá? Tipo assim, se eles tiverem com muita vida, ou se eles tivessem com a Void Poison, tá? E nesse caso dessa batalha aqui, eles estavam com a Void Poison. E isso quebra sua build, gente, de um jeito que você não tem noção. E mesmo assim, eu consegui fazer um Uber Cortex com a Maven assistindo, tá? Atrapalhando pra caramba. Se ela tivesse vindo com Vitality Boom, não iria matar, tá? Mas aí deu pra fazer, tá? Aí você vê o mod aqui, ó. 80% de Void Poison, tá? Nossa, gente, isso daqui quebrou minha build. Sei lá, eu perdi 80% de dano, tá bom? Porque algumas vão aplicar Poison, outras não vão, né? Então quebra build. Mas mesmo assim, demonstra o potencial da build, que é muito legal, tá bom? E eu vou deixar vocês vendo aqui a batalha da Uber Maven, tá bom? Que eu achei bem interessante. Vocês vão poder aprender uma coisa ou outra aí. Pera aí. Belt para manter ele, tá ali. Ah, tá. Não, aí é embaçada. Aí não vai dar, não. É muita coisa aí. Aí vai ficar muito caro. Tá, eu só preciso soltar uma, né? É uma só e deixa ela brincar aí com ela, né? Eu acho que eu vi um... Ah! ... Ele voltou 10 vezes. O espaço aparece. Veja minha conexão. Eu vou ter o que eu quero. Isso não será um escape. . . . . . . . . Minha irritação está crescendo Mas ai não vai dar tempo Olha deu Ah caceta Ué não era para ter mais um ali não? Ah tá ali ó Não tem que ser a versão uber não, versão normal É degem, é poison Tá, vamos testar Vai, solta ai Morri Ih, tanquei Não, ai não dá, pera ai vai Próximo, não morre não Não morre não, não morre não, solta a brand pra cá Para, 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 bate, bate Bate, bate, bate Aguentou Tomou duas boladas Tomei um take this Tomou duas boladas, tomou um take this Tomou não sei o que Em alguns cenários Gente, dá para você tancar algumas coisas Em outros cenários não está Mas vamos deixar assim um parênteses aqui Um adendo, tá gente? A minha build está bem inferior a build do Peugeot Em questão de level, em questão de equipamento Tá? Ele está com quase 5k de vida Eu estou com 4k de vida, tá? Como eu disse para vocês, essa build pode fechar entre 30 e 50 Divine Dependendo do que que você for tentar fazer Mas com esse equipamento, gente Nossa, eu consegui levar todos os Ubers hoje em live Tranquilé Não foi batalhas complicadas Meu Deus, tá? Teve batalhas ali que Meu Deus Eu nunca usei tanta capacidade ali Que nem eu tive que fazer E mesmo assim eu não consegui levar dois, tá? Mas com essa build aqui foi tranquilo, tá bom? Parabéns ao Peugeot aí Fazer esse guia foi bem legal Foi bem divertida a gameplay dessa build Para uma próxima, tá? Eu vou ter que parar um pouquinho para formar Porque agora zerou minha currency, tá? Então assim, gente Essas paradas de você ficar copiando muitas builds toda hora Toda hora, toda hora, toda hora, tá? A gente também vai drenando a sua currency aí, tá? E aí nós vamos conversando, nós vamos jogando E vamos testar algumas coisas, tá? Então, gente, mais uma build aí Com uma skill nova, tá? Bem legal Penalty Brand of Dissipation Tem outras classes que dá para jogar Se der tempo A gente ainda testa mais algumas classes aí Mas essa daqui eu achei que ficou muito, 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 muito legal Tá bom? Então, beleza então, galerinha Muito obrigado pela presença aí E a gente se vê no próximo vídeo Falou!